Seguranças, só corre cãozinho de dentro do carro, o homem usa marreta para poder quebrar o vidro para tirar o cãozinho que estava preso dentro do carro no estacionamento Aí ó, o homem quebra o vidro do carro para libertar o cachorrinho que estava preso dentro do carro, veja as imagens aí Vai soltar agora o cachorrinho agora, olha o cachorrinho Olha aí o cachorrinho aí Eu acho que é o segurança do supermercado Segurança do supermercado, quebra o vidro do carro para socorrer o cãozinho que estava preso dentro do carro Ah, foi para libertar o cachorro para socorrer o cãozinho Olha só a imagem do cãozinho aí, dois seguranças do supermercado aí Viralizou na internet aí pessoal, isso aí Seguranças, só corre cãozinho de dentro do carro, o homem usa marreta para poder quebrar o vidro para tirar o cãozinho que estava preso dentro do carro no estacionamento Aí ó, o homem quebra o vidro do carro para libertar o cachorrinho que estava preso dentro do carro, veja as imagens aí Vai soltar agora o cachorrinho agora Olha o cachorrinho Olha o cachorrinho aí Olha o cachorrinho aí Eu acho que é o segurança do supermercado Segurança do supermercado, quebra o vidro do carro para socorrer o cãozinho que estava preso dentro do carro Colastema do carro Olha o cachorrinho Obrigado.